Acorda aí, ô Tio Salvo. Quando, quem? Quando? Hoje fui eu não, rapaz. Pode falar que eu dou, eu dou. Ô, psiu. O que você tá dando? Ih, deu mole. Nossa. Nossa, eu tava sonhando com um, rapaz. Ô, meu Deus do céu. Não, não. Galera, me releva, tá? Porque eu tô iniciando o meu sistema ainda. Américo! Ai! Aí! Américo! Meu Deus do céu! Oi! Tá vendo? Você... Olha! Vivi gritando, meu Deus do céu. Qualquer hora vocês vão infartar esse gordinho aqui. O que foi? Chegou gritando, Luciana? Eu sonhei com a chegada de um filho, Américo. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Eu só não faço uma cirurgia de ligadura porque Américo... Porque você tá dura. Ai, Américo! Mas do resto tá mole. Isso é de família, Luciana. Ai, parou, gente. Eu tô falando sério. Eu tô falando de outro filho, gente. Eu não quero ter filhos. Por uma única razão. Custos. Gastos. A única razão verdadeira é a tua idade. Ô, Américo, que século que você vive, hein? Eu posso perfeitamente descongelar meus ovos, arranjar umas sementinhas com o Reginaldo, botar tudo numa barriga de aluguel. Em dois tempos tem três pimpolhos andando aqui dentro de casa. Oi, pai. Bom dia, família. Ai, meu Deus. Ai, me deu até um calafrio. Ai, tem horror a encosto. Ah, Doralice, mas fiquei sabendo que o pedreiro vive encostando em você. É verdade, é verdade, pai. Ai, ele chega aqui e vai direto pro quarto dela. Ai, mas é claro, né? Eu tô pagando, tem que saber se o serviço dele é bom. Ah, mas bem que eu devia ter feito um curso de edificação, não é, Américo? Para de palha, sabe? Vai trazer meu café. Ih, pai, acho que não vai adiantar, não, que a casinha do senhor tá quase caindo. Tchau, gente. O dever me chama. Tchau, tchau. Sabe que eu... Olhando assim pro seu Rodolfo, eu me lembrei do senhor Astolfo. É mesmo? Tá com saudades, Doralice? Deus me livre e guarde. Eu quero saber se ele tá longe o suficiente pra eu não encontrar com ele aqui escondido em algum corredor. Não, fica tranquila. Tá bem longe. Tá em Cambuquira disputando o Campeonato Brasileiro de xadrez. Nossa, que emocionante. Deve ter sido emocionante. Emocionante, sabe o que vai ser? Festival de Serestas depois. É isso que vai ser emocionante, tá? Américo, olha só. Ensina é quando dividir pra Michele porque amanhã tem prova, tá? Pelo amor de Deus. Mas pra ele ensinar, ele precisa aprender primeiro, né, Luciana? E você tem que aprender a não se meter. Ui! Vocês nunca têm tempo de estudar comigo? Filha, o papai não teve tempo de estudar. Ai, vambora, criança. Vambora que eu tô atrasada. Já vai, Biloco? Biloco, ó, não esquece, hein. Ensina a conta de dividir pra Michele, tá? Ah, ô, Biloco, eu vivo somando nessa casa e ainda fazendo o milagre da multiplicação. Você não vai dar nem um ombitoco no Biloco? Beijo, Biloco. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Isso aí é uma coisa que... Bom dia, família maravilhosa! Tô entrando, hein? Bom dia, meu lindo! Coisa de louco! Você sabe muito bem que você não precisa avisar, pedir licença, porque você tem passe livre na minha área VIP. É... É por isso que eu não tenho pressa de terminar essa obra. Chegou cedo, hein, Reginaldo? Tava na correria, ô, balão. Isso. Ai, ô, americano, vem cá. Tem algum pingado aí pra dar aquela levantada, irmão? Deixa que eu dou o pingado pra você dar a levantada. Ô, Dinda, não dá asa cobra, não, Dinda. Ih, olha o leão marinho aí com inveja da minha cobra. Eu gosto de dar asa cobra. Ô, Regis, a gente tem que dar uma olhada no reboco lá do meu quarto, que eu acho que tá caindo. O reboco da tua cara também. Ó, não dá trela pro Américo, não. Vem, Regis. Vamos avaliar a parede, vamos? Ah, vamos agora, então, já. Vamos indo lá que eu vou atapar esse buraco... Ih, peraí, que eu preciso terminar de bater a massa aqui. Mas não precisa, que já tá com tudo em cima. Isso, ela tá certa, não precisa não. Vai, que ela vai chutar esse balde mesmo, ó. E outra coisa, tu vai pegar outro tipo de massa, tá? Vem, Regis. Vem, Regis. Então, vamos nessa aí. Deixa eu resolver minhas coisas aqui, tá? Ah, meu Deus do céu. Aí, meu pai de novo. Fala, velho. Não manda falar não, que mesmo sempre ele já fala pra caraca. Ai, Américo, que saudade do seu pão na chapa. Pai, vocês tem que parar com uma mania de achar que isso aqui é padaria. É, mas com essa cara de broa, tu não tem nem como ir pro outro lado. Ó, vou te mostrar a espiga de milho que faz a broa, tá? Ih, ô... Ô, seu Rodolfo, escuta essa, seu Rodolfo. Aumenta o negocinho do ouvido, escuta. A Luciana hoje sonhou que o Américo, ela ia ter outro filho. Ah, mas foi sonho mesmo. Meu filho não tá fazendo mais nada. A coalhada dele tá rala. Olha só, pai, eu não tenho condição nenhuma de ter outro filho, tá? Nem que aparecesse uma maluca aqui falando, segura que o filho é teu. Ué. Que sugestivo. Você tá... Tá esperando alguém? Não, não tô esperando ninguém, não. Eu também não tô. Caramba, é só hora da manhã. Mirtes. Em carne, osso e recordações. Ô, Mirtes, mas eu não lembro de ter dado o meu endereço pra você. Ai, peguei com o Jaiminho, que trabalhou com a gente lá na empresa. Olha... Ah, então aquele soco no olho que eu dei nele é um tipo de pagamento antecipado, né? E quem é esse daí, Américo? Tudo bem? Prazer, Cris. Oi, Mirtes. Tudo bem, Mirtes? Tudo bem, Mirtes. Tudo bem, Mirtes? Trabalhei com o Américo no antigo emprego dele. É? Era recepcionista. Não, não, não. É decepcionista, não, que era só decepção. Deixa eu ver ela, deixa eu ver ela. Ué, tem mais alguém aqui? É, é o Deixola. Nessa temporada ele tá fazendo de casa, é um delivery de pastel. Meu Deus! Não parece, mas tá vivo. Nossa, que gato. Olha, não repara não que o celular é vagabundo, mas ao vivo. Eu sou muito melhor. Tchau, tchau, pai. Tchau, tchau, tchau. Desculpa. Posso amor? Prazer. Ó. Eu sou o Cris. Parabéns, parabéns. Acabou a palhaçada? Acabou a palhaçada? Mirtes, por favor, vem cá, eu quero falar contigo. Já te falei isso. Depois tu me liga, valeu? Vem. A gente tá com uma ideia. Vem, Mirtes. Fala pra mim, o que que tá acontecendo, hein? Poxa, é assim que você me trata depois de tantos anos? Eu tô cheio de coisa pra resolver. Fala logo, ô Mirtes. Bom, tu te lembra daquela festinha de final de ano da empresa? Claro que eu não lembro, eu não lembro de nada. Eu tava completamente bêbado naquela festa. Eu chamei o diretor de corno. Eu chamei a Valéria do RH de vaca. Eu só fiz merda naquela festa. Não fiz merda, não. Fez um filho. Então, eu fiz merda. Quer dizer, não, um filho não é merda. Peraí, peraí. Você tá maluca? O que que você tá falando? Eu fiquei grávida. E ele tá com 20 anos agora, Américo. Américo, o universo, ele pega pesado... Você tirar isso daqui pra você não tacar, então, alguém. Américo, você... Caraca, cara, o bagulho tá muito doido pro seu lado, cara. Se a Luciana souber disso, tu sabe, vai ficar... Não fala em Luciana, que eu nem conhecia a Luciana, tá bom? Que Luciana? Ô Mirtes, Mirtes, não brinca com essas paradas, não fala. O que que aconteceu? Eu não sou mulher de brincadeira, não, Américo. Eu trabalho com evidências. O Chitãozinho e o Chororó também. Aqui, ó. Exame de DNA. O que é que você tem que fazer? Rapaz! Mas isso daí não é exame de DNA. Isso aí é exame de MMA. Eu fui a nocaute agora. Gente, ô Mirtes, pelo amor de Deus, onde é que você conseguiu isso, Mirtes? Fala, Mirtes, pelo amor de Deus! Onde é que você conseguiu isso? Eu tirei um tufo do teu cabelo pra fazer o teste de DNA. Tu nem sentiu. Você acha que eu não sentiria você tirando um tufo atrás da minha orelha, Mirtes? Não foi da cabeça. Foi da... Ih! 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 Fiquei toitinho, toitinho. Pelo amor de Deus, para, para, para que eu já não tô me sentindo bem. Minha pressão tá caindo, tá bom? Eu estou passando mal já com essa história. Ih, pegou a pilha. Ele não gosta de pilha, não. Calma aí, né? Não, 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 não. Não preciso sentar. Ih, tá estressado. Não tô estressado não, cara. Minha pressão tá baixando, eu já falei. Pega água, Mirtes. Pega água, Mirtes. Meu Deus do céu. Rápido, Mirtes, água. Calma, médico. Relaxa, irmão. Não é nada disso. A minha bateria aqui é rio. Cuidado pra tu não pedir uma chupetinha. Que eu não vou dar, não, hein? Bora, Mirtes. Água, Mirtes? Obrigado. Sempre bom se hidratar. Ô Mirtes, olha só. Você tá de sacanagem comigo, não tá? Sacanagem foi o que vocês fizeram na festa. Aliás, que safadinho, hein? Vocês dois na festa. Eu quero saber quando é que a minha irmã vai ficar sabendo disso. Pelo amor de Deus, a Luciana não pode nem sonhar com um tipo de coisa dessa. Ô, médico. Mas ela sonhou, você não lembra? Ela sonhou com outro filho. Meu irmão, ó. A minha irmã é certeira. Eu vou abrir uma tenda da mãe Luciana. Aí, quando eu sei, eu quero um dinheiro. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Tô com muita gente chegando. Pode ser uma hora dessa, cara. Olha só, se você... A senhora não falou que ia ser jogo rápido, essa resenha aí, mano? Pelo amor de Deus, mano. Tô lá fora, lá vai fazer mó tempão. Mas foi jogo rápido, os dois numa festa. Pra fazer você numa festa, com certeza, foi um negócio... O que que é, irmão? Envocado ele, né? O corpinho de pinche. É um pinchezinho. Tu não vai falar com os outros, não? E aí, rapaziada, tudo bom? Fala aí, coroa. Me respeita que eu tenho idade pra ser teu pai, tá? É, quer dizer, não, não tem, não, não tem, não. Oh, bonitão aqui, hein, mano? Caxambra legal, hein, mano? Deixa comigo, deixa comigo. Olha aí, olha aí. Ô, meu irmão. Fala. Qual é o teu nome? Pedro Emanuel. Ih, Pedro Emanuel. Nome composto, gostei. Nome de personagem de novela mexicana, né? Enfim. Você chama Pedro Emanuel? Pedro Emanuel. Quantos anos tu tens? Vinte anos. Ih, vinte e poucos anos, molecão, hein? É isso aí, gordinho. Já chegou bitando a bola já, não gostei, não. Negócio é o seguinte, eu tô indo morar no interior, Pedrinho tá vindo morar aqui contigo, pronto, falei. Não, pelo amor de Deus, não, isso não. Ela quer que eu fique aqui porque ela tá na pilha que eu faça faculdade. Vocês estão acabando com a minha faculdade mental, vocês estão viajando, é? Não, quem vai viajar é ela, o menino vai ficar aqui. Você não entendeu, amigo? Eu vou te explicar. Cris, pelo amor de Deus, cala a boca. O que acontece também é o seguinte, né? Ela quer que eu faça faculdade e tal, mas assim, eu não tô na pilha de estudar e também não gosto da ideia de trabalhar, assim. Esse negócio de trabalhar não é comigo. Meu Deus, mas é o pai todinho. Nossa. Eu já mandei você calar a boca pela quarta vez. Caraca. Bom, no caso, a casa tá em obra, não é? E se tem dinheiro pra obra, tem dinheiro pra pagar a faculdade do filho. Não vem com essa história de faculdade, não, tá bom? Porque eu já falei que eu tava completamente bêbado nessa hora. Eu nem sei onde é que eu guardei meu canudo. Ah, tá. Agora, canudo de bêbado não tem dono. Ô, Américo, o que é isso, Américo? Pelo amor de Deus. Você bêbado ou não bêbado tem que assumir suas responsabilidades. Eu vou assumir. Nunca deixei de assumir. Não vai ser agora, tá bom? Me diz uma coisa aqui. Gestação de elefante, por que só agora tu apareceu? Já tem que... E aí? Eu tenho que... Eu tenho que arrumar... Não, peraí, não vai saindo assim não. Ô, Mirti, não vai saindo assim não. Eu não consigo falar com você. Filhinho, qualquer coisa, tu pergunta pro teu pai, tá? Sui. Mirti, olha só, eu preciso falar com você. Tem que explicar isso direito, Mirti. Américo. Vinte anos ficou com ela. Agora, com você, abraça essa tora aí, irmão. Ai, meu Deus do céu. Olha a hora que essa mulher chegou pra atazanar minha vida. Pelo amor de Deus. E aí, cachorro? Acordou no estresse hoje, irmão? Não tô estressado, não, cara. Olha só a bagunça que tá essa casa. As crianças deixam a casa toda bagunçada, pô. Ê, destempera aí, tio. Ô, a vida é assim mesmo. Ela é cheia das fases. Eu tô parecendo que tô naquelas fases de videogame que não acaba nunca. Aquelas fases difíceis que não acabam. Ih, frutinha, pãozinho, suquinho e orgurte. Ah, eu fico maluco com essa casa. Isso aqui parece um resort, meu irmão. Eu sou tratado que nem rei, truta. É, ó. Ô, São Jorge, é porque tu encara o dragão direto, entendeu? Agora, olha, eu vou logo te avisando uma parada aí, né? Minha paciência hoje tá que nem casamento de artista, tá? Ué, como assim? Mal começou, já tá acabando. Bom dia! Bom dia. Eu resolvi acordar mais cedo pra aproveitar mais o dia. Pra aproveitar o seu e estragar o nosso. É que se o Marco toca lá na cama, eu perco essa baguete fresquinha. Ah, mas não tem problema não. O senhor já tá acostumado com pão dormido. Olha, nem me fala. Hoje na pensão chegou uma novinha. Ai, o nome dela é Brigitte. É mesmo? Ai, Brigitte. 86 aninhos. Na puberdade. Uma gata. Precisa ver, a gente bateu papo a noite inteira. Deve ser por isso que o senhor tá faminto. Por quê? Com certeza o senhor não comeu nada. Eu comi com os olhos. E ela não se afogou na sua catarata, não? Ô, Michel, vou te pegar, hein? Cala lá. Américo, você não vai dar um jeito dessas crianças, não? Nossa, você tem que dar um limite, impor respeito. Xiu, olha só. Eu não gosto que o senhor fique falando dos meus filhos, não, tá? O senhor me ofende desse jeito. Desculpe, pequeno. Vai pro sofá. Tá de castigo. De castigo. Sem café? Sem café. Você não vai me pegar não, hein, Michel? Michel, vou te pegar. Vou pegar você, Michel. Ô, Michel, você tá ficando maluco, rapaz. Foi mal, pai. Mas é que é Michel que jogou meu celular pela janela. Michel, você fez isso? É claro que eu fiz, pai. Quando eu olhei na tela do celular, tava falando, precisando de espaço. Aí eu dei espaço pra ele. É memória. O meu celular precisa de memória. Michel, eu vou pegar você, hein? Calma aí, calma aí, gente. Eu não sei o que você fez. Olha só. Vocês parecem que tem outro dentro de vocês. Olha, eu sou só pai. Eu não sou pai de santo pra ficar desencorporando nada, não. O que que é isso? Pelo amor de Deus. Mérico, essas crianças acordaram com a pá virada hoje? Olha, é isso aí. Bota a ordem nessa casa, amor. Só se for ordem de despejo. Só se for ordem de despejo porque disso o Mérico entende bem. Bom dia, família linda. Bom dia, Sostou, Fê. Como é que tá? Tá de castigo. Com fome. Oba. Ah, o dia não tá nada bem, gente. Essas crianças são impossíveis. Que isso? Na minha época não era assim, não. Ah, na sua época? Que nem daquela vez que você fugiu e voltou com a Michele na barriga? Ô, ô. Animal, cala a boca. Eu, hein? Ô, americão, vem cá. Você não produziu um suquinho pra rapaziada? É mesmo. Sacanagem, hein, truta. Sacanagem é amendoim japonês na boca de banguela. Reginaldo Folgado, se fosse na minha casa, eu botava pra fora. Ô, tio, eu coloco pra fora, só que a Doralice toda hora bota pra dentro. Boto mesmo. Aí. Entre e sai é o que ele faz de melhor, né, Regis? Deu pra dormir gostoso hoje, Lady Dora? Ai, domigotuzinho. Ô, ô, Dinda, o Américo não fez o meu suquinho. Américo! Seu monstro! Pois é. Senta aqui, Lady Dinda. Amor, amor, eu investi um dinheirão nesse liquidificador. Por que você não fez, Américo? Ô, Luciana, eu tô sem tempo e tempo é dinheiro. Ah, Américo, você não tem nem tempo nem dinheiro. Pelo amor de Deus, larga a mão de ser preguiçoso. Vai fazer o suco dum-dum-dum e o meu suco de limão, que eu tomo todos os dias azedo e amargo. Toma suco de limão todo dia? Todo dia. Tá explicado por que você acorda com essa cara? Ô, gente, fica calma. Eu já tô fazendo suco. Tô fazendo de manga. Ei, 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 ei. Nem vem com suco de manga, não. Eu quero suco de goiaba. Não, você nem gosta de goiaba. Ah, eu gosto sim. Desliga isso agora. Tá vendo, Michel? Olha o que você fez. Você quebrou. Gente, eu nem acabei de pagar esse liquidificador. Ah, não tem problema. Vocês nunca terminam de pagar nada mesmo. O teu caixão tá pago. Se quiser ir, pode ir agora. Nossa, que agressivo. Ah, olha só. A conta do açougueiro também morreu, hein? Ai, que bom. Pelo menos alguém no mundo recebeu algum dinheiro do Américo nessa vida, né? Não, mas não foi em vida, não. É que a conta foi junto com o açougueiro. Ele morreu semana passada. Miguel, você vai ver. Não, 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 não! Chega! Américo, pelo amor de Deus, você é pai. Você tem que educar, amor. Ô, Luciano, eu tento, mas dentro dessa casa só tem mau exemplo pra ele. Pega a maior e mira na fonte porque se não mirar a fonte, não desmaia. O negócio é desmaiar ele e deixar ele... Cris, bota um alha, uma cebola, bota um feijãozinho, disfarça que a tua mãe tá vendo, disfarça. Não tô falando, Luciana. Américo, você segura essas crianças, hein? Hoje é conselho de classe e elas vão passar o dia inteiro em casa. Tá, já comigo. Olha aqui, a minha prima vem do interior hoje pra cá, ela tá com a saúde frágil, ela não pode ficar nervosa, Américo. Aí, ô, Michele, o seu telefone também precisa de memória, porque é que eu joguei aqui, não sei a criança, que inferno, essa casa tá uma zona hoje, o que tá acontecendo aqui? Prima Shirley, Prima Shirley, eu nem sabia de Prima Shirley. Sabe, minha vida tá parecendo, sabe o quê, tio? Sabe aquele jogo do come, come? Que toda hora aparece uma boca nervosa? Até parece que é você que paga as compras aqui de casa. É, não é ele que paga, mas ele que carrega a sacola. Bom, família, ó, sempre um prazer, né, poder presenciar essa harmoniosa reunião de condomínio aqui do lar, mas eu vou indo nessa, porque sabe como é que é? Eu tô cheio de serviço, irmão. Regis, mais tarde, peça lá no meu quarto pra gente conversar sobre aquele negócio que a gente tava falando, de repente dá uma chapiscada na banheira. Com certeza, Lady Dora. Aí, vou te falar mais, se tiver o meu alcance, eu faço o que você quiser, se não tiver alcance também, nós cutuca com a minha vara. Ah, não. Ô, Regis, fala o seguinte, leva cimento, que com certeza é pra tapar buraco. Firmeza, Joe. Se precisar de ajuda com buraco, é só me chamar, porque é a minha especialidade. Só se for o buraco, o senhor joga com os velhinhos lá na praça, né, tia? Tio. Vai, Corinthians! Atende a porta. Porta. A porta? Não, aquela. É. Bom dia. Bom, 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 bom dia. Tudo bem? É, tudo ótimo. Eu sou a Shirley, prima da Luciana. Ah, que legal. Eu sou Astolfo, tio do Américo. Tio, é? Parece mais avô. É. Nossa, mas essas parentes da Luciana são tudo gata. Mas, infelizmente, querida, a gente não pode dizer o mesmo dos parentes, né, homens da família do Américo. Ah, querida, seja bem-vinda. Ai, quanto tempo, que bom te ver. Nossa, você não mudou nada. Ai, jura? É, dá pra perceber que ela tá há muito tempo com essa cara de acabada, né? Oi, Américo, tudo bom? Eu vim pra São Paulo pra fazer uns exames. Ai, mesmo, é? Eu também usei muito essa desculpa pra comer na casa dos outros. Américo? Que deselegância. Nossa, meu sobrinho, que coisa mais grosseira. Pois ela está aqui descansando. Você é do interior, não é? Isso, isso, isso. Eu também, eu tive uma namorada do interior, sabia? Eu tava sempre lá visitando ela, mas acabou não dando certo. Deve ser porque você não visitava o interior dela. Querida, olha só, eu vou ter que sair, que hoje a noite eu tenho um evento, e aí eu marquei uma depilação assim, profunda. Vai depilar o interior? Eu tô atrasada. Olha só, mas fica à vontade, a casa é sua. Beijo, querida. Morrendo de saudade de você. Depois eu volto, a gente conta as novidades. Meu Deus, eu não ouvi essa voz lá do meu quarto, não, minha prima Shirley! Seja bem-vinda ao nosso humilde residência, priminha! Pris, quanto tempo! A última vez que a gente se viu, você era tão pequenininho! É que eu tava em fase de crescimento. Ele nunca foi pequenininho, não, já nasceu desse tamanho, tá? Olha, eu te trouxe. Eu conheço o barulho. Eu conheço esse barulho! Aquela barra de chocolate molinho que a gente adora! Ô, 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 Shirley! Ô, 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 Shirley! Shirley, Shirley, se você gosta de barra molinha, a melhor escolha é meu tio Astolfo, tá? O que é isso? Respeito! Tia Shirley, quanto tempo! Ô, meninas! Meu Deus, quanto tempo! Olha o que eu trouxe pra você! Meu Deus! Não, não, não! Tá maluca? O que é isso? Trazendo doce pras crianças? É isso, eu, hein? Que grosseria! Que grosseria! Passando mais! Paralhe! Peraí, 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 eu sei exatamente o que fazer. Nesses casos, respiração boca a boca. Ih, caramba, ela tá entre a cruz e a chupada, hein? Ó, eu não sou acostumado com esse tipo de coisa, não. A gente aqui também não, prima X, né? A gente só come chocolate na época da Páscoa. Eu vou-me embora. Não, 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 não vai embora, não vai embora. Não vai embora, porque senão a Luciana me manda embora junto também. Fala, me desculpa, eu tô um pouco descontrolado, tô estressado. Fica, fica, eu faço uma massagizinha, gata. Tio, tio, se eu não quero ajudar também, não atrapalha, né? Fala o seguinte, na hora do almoço eu vou fazer um... A minha especialidade, eu vou fazer uma comida alemã pra você, tá? Comida alemã? É, Overstreetz. Tá bom? Miguel, pega água pra ela, pega água. Eu vou dar só mais um tempinho aqui, até a minha pressão voltar ao normal, que eu tô bem, não. Calma, minha prima. Relate, descansa. Tio, olha só, se ela ficou assim só porque eu falei um pouco mais alto, imagina como ela não vai ficar na hora que ela escutar a Doralice e o Reginaldo colocando os trinca-ferro pra brigar. Ô, Tia Sheila, e tudo bom com você? É assim tão, aquela coisa lá do chocolate, daquelas balas ainda tá rolando? Claro, meu bem. Ai, que bom. Vendiam tudo aqui. Eu já falei que... Não, 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 não fica, peraí, peraí. Peraí. Ficou bem? Peraí, ô, 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 X, ele não fica assim não, entendeu? É, 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 faz o seguinte, eu vou pegar a sua bolsa, que eu vou guardar, você fica à vontade, é rapidinho. Tá bom? Descansa, descansa, tá? Não faz esforço não, tá bom? Tio, eu preciso guardar a bolsa dela, onde é que eu enfio? Não seja grosseiro. Não, é que o único lugar que tem chave aqui é o quarto da Doralice. Como é que o senhor sabe? É, porque ela nunca me liberou a tranca. Então, vem, 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 vem. Vem comigo, vai. Sai, 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 sai. Passaram de fininho, ninguém viu. Ninguém viu. Lá vou eu, Rodolfo. Adivinha onde eu tô indo. Sandy, aí. Me tapou o cotorafo do amor. Afundou a boleira, pode vir, pode vir. Esse quarto da Doralice tem tudo a ver comigo, não é? Deve ser porque só tem coisa antiga, né? Êêê, você tá sentindo o perfume, o cheiro da Doralice? Só tô sentindo o cheiro de naftalina, tio. Vai, 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 meu sobrinho, vai. Enfia logo essa bolsa aqui debaixo do sofá. Não, 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 não é debaixo do sofá, não. Porque a Doralice e o Reginaldo, eles fazem esse sofá tremer muito. Então vai amassar o doce todinho, entendeu, tio? Opa! Oi, mano! Ai, meu pai. Já entrou? Já, mas falta achar o esconderijo. Ai, meu Deus. E eu que passei quatro temporadas feito um urso, tentando entrar no esconderijo da Doralice em nada. O urso do senhor tá hibernando ainda, né, pai? Ô, pai, onde é que eu escondo isso aqui? Ah, faz como eu. Esconde no armário. Ah, tá. Vai ficar que nem o Beixola, trancadinho no armário, né, pai? Apesar que o Beixola já saiu do armário, não saiu? Que é isso? Ô, ô, o quê? Vamos fazer o seguinte. Eu vou esconder isso aqui, depois a gente vai trancar o quarto. Tem que trancar o quarto, tá? Tem, 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 tem. Esconde bem, esconde bem, esconde bem. Meu Deus do céu. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vamos meter o pé. Vambora, vem. Bom dia, Luciana. Eu, hein? Parece até que você dormiu comigo. É, eu tentei, né? Mas você roncou que nem um caminhão velho? Você que não quis trocar o óleo do caminhão velho. Bom dia, gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, bom dia. Nossa, eu tô com tanto sono. Só queria que hoje fosse mais um dia de feriado. Mas hoje é mais um dia de feriado, Michele. Sério? É, pros seus neurônios. Eles nunca tão trabalhando. Tá todo metido só porque passou direto, né? É, eu já tô de férias, minha querida. Você que é preguiçosa, tá aí de recuperação. Seu chato. Eu vou comer porque eu tô morrendo de fome. Ah, e falando nisso, eu também tô com uma fome de leão. Leão. A única semelhança que você tem com o leão é o tamanho da cabeça. Várias vezes maior do que o corpo. Doralice, fique sabendo que aqui nessa casa, os homens são que nem leão, entendeu? A gente tem o instinto da caça. O instinto de arranjar alguém pra sustentar vocês. Corja de encostado. Se for invocar o reino animal, Cascavel apareceu. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Pelo meu cálculo aqui, o cálculo que eu tô fazendo, vocês já bateram a cota do café, tá bom? Chega, 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 chega. Agora tem cota pra comida? Uma pessoa como a América que devia ter cota pra nascer. Gente, o dinheiro não deu pra pagar todas as contas do mês, hein? Pelo amor de Deus, já viu, né? É claro que eu já vi. Todo mês é assim. Luciana, pode ficar tranquilo que esse mês eu vou tentar ajudar nas contas, tá? Isso aí a gente nunca viu. Miguel... Tô brincando, mãe drástica, calma. Ai, gente, eu já volto. Eu vou pegar minha mochila. Gente, olha só. Por enquanto, vocês vão ter que apertar a barriga e controlar a comida, tá bom? Menos eu, né? Que eu tenho que manter meu corpinho sarado e gostoso pra quando tiver uma bombada, eu bombar. Bom dia, família. Olha, já vou logo falando que uma coisa que eu sou contra é minha esquinharia com comida, tá? Isso é pecado. Gula é que é pecado, tá bom? Gente, olha só. O que eu tô fazendo chama austeridade financeira. A América, meu amor de Deus, vai fazer o austenio garç... A austeridade. A austeridade. Isso aí deixa de ser hipocondríaco. Hipócrita. Tá bem. Mas por que hipócrita? É bom, o tempo que o Américo demorou pra decorar esse texto que tá tudo no roteiro, que ele demorou pra isso, ele já tinha conseguido o emprego, o salário mínimo e até décimo terceiro. Se você tivesse me pagado o que você tá me devendo, eu não precisava de emprego. Ah, vai ficar jogando na cara só porque você deu uma faxininha no meu quarto. Eu vou fazer hora extra o mês todo pra poder pagar as contas da casa, tá bom? Pai, tem uma amiga minha lá no colégio que ela tá vendendo salgadinho na hora do recreio. Ela ganhou uma grana, viu? Você podia vender alguma coisa. Ué, que passarinho foi esse? Acho que o meu pai teve uma ideia. O Américo teve uma ideia? Teve uma ideia. Teve uma ideia. Ô, Américo, olha só, o mercado de órgãos tá em alta. Você podia vender o seu cérebro. Você não usa? Só não falo o mesmo de você que eu tenho pena de quem vai comprar. Ai, gente, vambora, filha, porque eu tô atrasada, tá? Milocor, arruma essa casa, não esquece de lavar roupa, estender o lençol, limpa aquele quintal que já era pra ter feito ontem. Ah, não esquece de dobrar o lençol com elástico, tá bom? Beijo. Espera! Eu não tenho jeito pra dobrar lençol de elástico. É, nem pra cozinhar, nem pra pagar a conta, nem pra fazer nada. E, ó, deixa eu te falar um negócio. Eu ouvi aquele... E eu sei que toda vez que isso acontece, você tá tendo uma ideia. Qual é a tua ideia? É o seguinte, Cris, tô pensando em abrir um negócio que vai me dar mais de 100% de lucro. Negócio? É. 100% de lucro? 100% de lucro. Você é quebrado? E muito mais de 100% pensando bem. Américo! Foi. Você tá mexendo com um tostico, só pode ser isso. Você tá maluco, seu imbecil. Ai. Eu, hein, cara, a única coisa pesada que eu me envolvi até hoje é a tua família, tá bom? Começando por você, tá? Aham. Eu tô pensando em vender, vender kibe, cara. Vender kibe, entendeu? Você vai me dar 100% de lucro. Mas só vou poder fazer isso se você pagar o que você me deve. Eu? Minha Dinda, você é a favor disso? Ô, 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 Dundum, ô, quando você desenrolar aí com estorvo, vem aqui no quarto que eu tenho um lero pra levar com você. Ai, caramba. Oi. Bom dia, meu amor. Credo. Quase beijou, quase beijou. Que susto, Joe, esperando um rostinho bonitinho, tipo da Duralice, me ver esse trubucu aí. Não vem com esse teatrinho barato teu, não. Todo mundo sabe que tu, ó, o que tu gosta é do lobo-guará dela, tá bom? O que é o lobo-guará dela? Oi, pai. Américo, eu tô precisando da receita de fazer aquele kibe bem assado. Tô achando que tem câmera escondida aqui em casa, que tudo que acontece aqui o senhor liga falando sobre o assunto. Bom, mas pelo menos ela começou a fazer comida pro senhor, né? Não, não é isso. É eu que vou fazer o kibe pra ela. Eu tô cansado de ver ela comendo o kibe dos outros na rua. É assim que começa, pai. Começa desse jeito, né? Começa comendo o kibe, depois assando as firras. Ó, tem que dar uma chapiscada aí, hein? Que isso? Olha o jeito que você tá falando da sua mãe. Pai, eu tô falando com o pedreiro aqui, mas fica a lição pro senhor, tá bom? É, já que o senhor não rebocou direito, aí ela teve que dar uma chapiscada com o vizinho, né? Ih, ó, 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 travou, não tá conseguindo. Depois, mais tarde eu te ligo. Tchau, 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 tchau. Ô, bochechinha de airbag, passa pra mim o café aí, por favor. Ô, psh, vou falar uma coisa. Se isso aqui fosse um restaurante, seria self-service, tá bom? Tu já sabe como é que funciona self-service, não sabe? Então vai lá e pega. Não, melhor, pega não. Pelo abuso que você teve com o meu filho aí, ó, você vai ficar sem, vai ficar na seca, vai ficar sem café, tá bom? Vaza, vai trabalhar, vai, 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 vai. Meu amor, hein, pelo amor de Deus, a Luciana tá dormindo de calçadinha, estruta? Tu vai ver calçadinha, a etapa que eu vou dar no teu comedor de lavagem, tá? Boa, pai, boa, boa, aí sim. Vem cá. Vem cá. Eu tô rindo, vem logo. Eu preciso de um favor teu. É claro, pai, pode pedir, você sabe que eu te amo. É, mas tu vai me pagar quanto, hein? Olha, filho, tu tem que parar de andar com o Cris, hein? Isso não é um futuro bom pra você. Tu sabe que, assim, dinheiro é uma coisa que eu não tenho, né? Característica do meu personagem pro programa é não ter dinheiro. De várias temporadas. Desde a primeira temporada, entendeu? Então eu preciso que você vá lá no quarto da Doralice, escuta o que os dois estão conversando, o Cris e a Doralice, filma que eu preciso de provas. Mas se você gosta tanto de provas, por que que tu passou a vida toda fugindo da escola? Não muda de assunto. Tá bom, desculpa. Tá bom, vai logo. Tá bom, missão dada é missão cumprida, pai. Outra coisa, não fala essa frase toda vez que eu falo da merda. Vai, 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 vai. Tô indo, tô indo. Vai logo. Tô indo, tô indo. Américo, américo, américo. Que compras são essas? Ué, eu peguei o dinheiro que você escondeu na cozinha. Fiz justiça com as próprias mãos, Cris. Ah, eu também vou fazer justiça com as próprias mãos, mas com a direita, porque eu sou destroamérico. Esse dinheiro não era meu, não, cara. Era assim que eu vi a Doralice dando pra você lá no quarto. Oh, fofoquito. E eu e o nome dele. Jota, Jota Fofoquinha. Boa, ô, 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 Miguel. Você sabe que esse dinheiro a minha dinda me deu pra pagar a conta de luz do Reginaldo, meu irmão. Mas xuxa, vocês tem que falar. Calma aí, pai. Ele anda armado, ele anda armado. Calma aí, pai. O que você vai fazer agora pra repor o dinheiro? Vocês tem que falar baixo, senão o gogoboy de obra aí vai acordar. Vai dar, vai escutar. Vai acordar não, irmão. Já acordei aqui. O que é? Vocês estão escondendo comida, né? Não, volta pra Naná. Você tava sonhando, amorzinho. Ainda bem que eu ainda tô num baita soninho. Se sair o almoço, não hesite em me chamar. Boa noite. Cabelinho de Zacarias. Ele dorme e sonha. Ô, Américo, sabe o que seria bom? Vende o quibe pra ele. Vai que você consegue pagar suas dívidas. É verdade, pai. É melhor pagar o que tu deve agora, porque a Doralice logo, logo vai te mandar pro céu. João, deixa eu fazer o meu quibe, tá? Faz seu quibe. João, vai lá. Faz o quibe, então. Tu faz na cozinha? Você sabe fazer o quibe, pai? Eu sei fazer o quibe. Eu faço no banheiro. Que bom. Tu nunca fez um quibe? Quando, sabe... Vamos se concentrar. Vamos se concentrar. Boa tarde, família. Nossa, que cheiro bom. Tô morrendo de fome, pai. Me conta uma novidade, né, filho? Novidade seria ela dizer que aprendeu alguma coisa na escola. Ai, Miguel, eu sempre aprendo. É que eu chego aqui em casa na hora do almoço. Aí eu já esqueci tudo. Olha só, gente, o almoço tá pronto. Podem se servir que eu vou vender os meus quibes, tá? Ô, pai, você não vai liberar de graça nenhum quibe pra sua família, cara. Que graça, mano? É de graça. A única coisa que vocês liberam de graça pra mim, sabe o que que é? O quê? Reclamação, tá? Ô, americano, descola dois quibes desses aí pra mim, irmão. Só pagando, cara. Ih, então vou fazer o seguinte. Vou aproveitar que tá na hora da xepa aí. Eu vou lá fora pagar uma conta que eu tenho pra pagar, truta. Ô, Kinder Ovo de Avestruz. Arruma aquele dinheiro lá que você tem que me dar, Joe. Olha. Rapaz, tem um dinheiro. Eu tava brincando. Quando eu falei só pagando, era brincadeira, né? Pagar, 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 pagar nada. É muito engraçado. Você pode até pegar dois quibes aqui e fica tranquilo, tá bom? Além do mais, a fila do banco deve estar enorme, né? É mesmo. E sem falar no sol do meio-dia. O sol do meio-dia. Insolação direta. Uma insolação, rapaz. O vizinho aqui do lado, inclusive, morreu de suco. Gente que nunca morreu, tá morrendo. Mas é. Mas o vizinho tinha 90 anos, né? Caramba, irmão. Gente, agradeço aí a generosidade de vocês, irmão. A preocupação com... Ih, peraí que deu um estalo aqui, Joe. Eu já peguei essa fita aí, irmão. Vocês estão me enrolando aí. Eu vou contar tudo pra Dolarice, hein? Ô, Michele, vamos lá pro quarto. Vamos lá pro quarto. Tira a Dolarice da boca. Coloca o quibe que é mais gostoso. Vem cá, vem cá. Vibe, vem, né? Te dá um emprego. Nossa. Oi, vem cá. Seu quibe é bonito, hein, Américo. Isso, aproveita. Que quibe grosso que você tem. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, eu tô olhando pra você, pô. Caramba, se liga. Você sabe muito bem que eu posso ligar pra polícia agora e te processar por roubo. E você que tá me devendo? Eu que estou te devendo, Américo. Pelo amor de Deus, pensa aqui comigo. Se o dinheiro que você pegou pra comprar o skibs era do Reginaldo, logo, os kibs são do Reginaldo. Poxas. Como é que é, Joe? Vocês usaram o dinheiro de pagar a minha conta pra comprar kibe? Não, pra fazer. É, então você fica bem ligeiro, porque a hora que a Dolarice souber disso aí, ela vai transformar seus kibe em croquete, irmão. Meu Deus, menino, para com isso. Você gosta tanto de salgado assim? Você não consegue fazer analogia de outras coisas? Pelo amor de Deus, cara, sem briga. Para, para, não quero vocês brigando. Oi, Américo, sem briga. Para com isso, vocês são irmãos. E nosso pai, Deus? Todos nós somos irmãos? A gente vai resolver isso? Erga a cabeça. Cadê meu guerreirão? Cadê o pedreirão? Caramba, cara. Tu és pedra, Pedro. Bateu no microfone. Bateu no microfone, menino no microfone. Agora deve estar... Então vamos fazer o seguinte. A gente vai resolver isso. Aliás, a gente não. O Américo vai resolver isso vendendo kibe pro meu dinheiro do... o Reginaldo. Vem, seu filho, vem. Por causa disso, vem aqui, vem aqui, Cris. Você é maluco? Você esqueceu? Você esqueceu que você que está me devendo o dinheiro? Eu e você. Para me pagar, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vender os kibe, tá bom? Aí, vai ser a primeira vez que eu vou ver uma porpeta vendendo kibe. Ô, meu parceiro. Querido, queridão, amigãozãozão, o problema não vai ser nem vender kibe. Vai ser associar o meu nome ao nome do Américo. Presta atenção que eu vou falar com você. Não vai comer nenhum kibe. Não vai comer nenhum, hein? Se você vender tudo aí, você paga o Reginaldo. Ainda vai sobrar cinco reais. Aí, é o seguinte, eu vou ficar na confiança aí com vocês dois. Você não sabe de onde eu vim, irmão. Eu mijo contra o vento e não me molho, hein? Ah, o vento não me molho. É bom vocês rezar para o bagulho dar certo. Mas, peraí, eu vi certo. O Cris acabou de sair daqui com os kibe. Ô, pai, o que você vai fazer? Rezar. Quem me colocou para beber Agora está bebendo Quem me fez sofrer Agora está sofrendo Ô, americão, o Cris não está demorando muito, não, Joe? Calma aí, peraí, cara. Eu estou ligando para ele, mas ele não está atendendo. Deve estar ocupado atendendo algum cliente. Pai, você também não aprende, né? Quatro temporadas e estou ainda com fria no Cris. Filho, o Cris é a única opção que eu tenho. Ai, que cheiro! Ó, rala aqui, ó. Filha da puta. Vem, caixinha, desce. Baixa, 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 baixa. Uau! Jacaré, você está de parabéns. E aí, vendeu? Vendeu? Vendeu tudo? Não. Vendeu quanto? Nada. Onde é que você enfiou o resto dos quibes? Comi. Ah, não, você está de sacanagem comigo. Rapazes, tudo bem? Tudo bom? Não, não está nada bem, Leide. O seu sobrinho, esse balofo aí, comeu o dinheiro que você ia dar para pagar a conta. Dundum, você comeu o dinheiro? Como assim, Dundum? Os 50 reais? Imagina, é calúnia, Dinda. O Américo roubou esses 50 reais para comprar os quibes dele. Foi isso que ele fez. E agora eu vou ficar sem luz. E o Américo vai ficar sem luz! O Américo vai ficar sem luz! O Américo vai ficar sem luz! Sou lá de Marechão! Meu Deus do céu! Alguém morreu aí? Não, mas a minha hora está chegando, tio. Vira essa boca para lá. A sua saúde está ótima. A do tio Geraldo também estava ótima. Até a tia Alzira empurrar ele na escada, tio. Meu sobrinho. Pelo amor de Deus. Quem é que ia querer matar você? Só não dou uma lista em ordem alfabética porque eu não sou muito bom em português. Que cara é essa? Vai, me conta. Viu uma assombração? Muito pior, tio. O quê? Eu vi um celular. O quê? Olha, olha, olha. O celular do Chris que está na máquina de lavar? É. E ele não sabia nadar. Américo! Caramba, e agora, tio? O que que foi o... Najalice? Najal o quê? É, mistura de naja com doralice. Chipou, hein? Chipou. Olha aqui, Américo. Cem reais. Você acha mesmo que com cem reais você vai conseguir comprar o meu perdão por tudo que você me fez, por tudo que você me ofendeu, da maneira como você me tratou mal esse tempo inteiro? Você acha que você vai me comprar com cem reais? Te digo uma coisa, hein? Você está coberta de razão. Me dá um abraço, me dá. Não, não, não. Não vou dar um abraço não, que eu tenho nojinho. Américo, cadê a sua dignidade? Cadê o seu orgulho de homem? Você, um homem desse, se vender por cem reais, Américo? Eu estou decepcionado com você. E você, dona Dinda Dora Alice? Uma mulher elegante dessa, tentando comprar o protagonista por cem reais? Ah, meu Dundum. Não, não tem esse negócio não, porque eu sou seu Dundum, mas eu também sou honesto. A minha honestidade, a pessoa fala, lá é um homem, ou é um homem honesto? Era o Cris andando. Por que eu não sou assim também, não? Olha só, Dundumzinho, cinquentinha para você se entupir de sorvete, não é bom? Por essa eu não esperava não, Dinda, agora eu até fiquei feliz. Olha, como agradecimento eu vou fazer a minha tradicional dancinha. Isso, meu amor! Quando a vida está assim chata, a gente faz uma rebolada. Isso aí, Dinda, estou rebolando para o açúcar subir. O açúcar? Sabe que o açúcar está para baixo, hein? Vai subir mais ainda, porque o açúcar já deve estar lá em cima, Cris. Tá vendo? Você sempre me colocando para baixo, Américo. Meu Deus do céu! Eu, hein? Dindinha, agora que a senhora me deu essa moralzinha, eu vou lá porque eu vou fazer um lanchinho que vai ser bom para eu até refrescar minha mente para eu poder lembrar onde eu deixei meu celular. Você está bem, Américo? Ué, eu senti que tu ficou assim, ué... Eu estou bem. Por quê? O quê? O quê? O quê? O que foi? Hum? Bem? O que está acontecendo com o seu astolfo, meu Deus? Nada! É que o... É que o... Eu não estou sendo com a curuja porque... Olha lá. Muito estranho. Você está bem? Eu estou completamente bem. Não sei porque que eu não estarei. Que bom, porque... Se alguma coisa acontecer com você, quem é que vai cozinhar para mim? Boa, Dunda. Agora que eu já estou capitalizado, Eu estou indo comprar o meu lanchinho com meus 50 reais. Não tem senão na cara dele, não vai dormir você. Deixa eu guardar os meus 100 reais antes que eu perca, né, tio? Ô, Américo, não surta com esses 100 reais, não, tá? É pra comprar o arroz, pra fazer o risoto e todos os ingredientes do meu jantar. Jantar, é? É. Que jantar? Jantar, é que eu vou dar. O Reginaldo deu um sumidão. Aí eu fiquei na fome. Daí eu convidei meu crush pra jantar aqui em casa. Risoto no crush dos outros é refresco, né, Doralice? Olha aqui, Américo, eu não tenho que ficar perdendo meu tempo, ficar conversando trelelê, trelelê com essa coisa. Eu tenho uma hora de beleza no spa. Na verdade, são um dia de beleza no spa. Um dia só? Acho que não vai dar, não, Doralice. Doralice! Ela podia marcar um trimestre de beleza, né? Ela podia marcar um século de beleza, né, tio? Podia, mas escuta, meu sobrinho, concentra. E agora? O que você vai fazer? O que eu vou fazer é pegar meu dinheiro, eu vou lá comprar arroz de risoto, tio. E o senhor toma conta da máquina que o celular do Cris tá lá dentro. Faz que nem o senhor faz com a aposentadoria do senhor. Não deixa ninguém chegar perto. Ai, tio, aí não tá funcionando, não. O secador não tá... O quê? Eu nem sei porque chama secador não tá secando. Calma, calma. Então quer dizer que a gata sai e os ratos fazem a festa? Ó, se a gata saiu, não sei. Agora voltar, ela não voltou, não. Doralice, você não ia no spa? Eu vou no spa. Eu só vim aqui pegar a minha carteira que eu esqueci. E vocês tão fazendo o quê aqui, hein? Espaço esparramando aqui no meu quarto? E o que você tá fazendo com esse secador? Quer fazer uma escova igual o Bençola? Vocês dois chispam daqui. Você e essa múmia assanhada. Múmia, eu até concordo contigo. Agora, assanhado, isso daí não tá assanhando mais nada. Olha só, quando você for fazer o risoto, eu quero que o risoto fique cremoso, entendeu? Cremoso. Porque o último risoto que você fez ficou tão seco, mas tão seco que se a gente pegasse um celular molhado e enfiasse nele e secava logo. Tio. O quê? O arroz. A ideia é o arroz. O arroz pode ser o salvador da minha lavoura, tio. Dentro do... Dentro do... 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 Tá bom? Tá, tá, tá. Eu vou adiantando o serviço da casa. Fica de olho aí pra ver se o Cris não vai desconfiar. Deixa comigo. Dá uma circulada. De olho no Cris, tá bom? Olho no Cris. Olho no Cris. Olho no Cris. Olho no Cris. Eita! Por... O que? O que? Pare, Castao. O teu rito frouxo. É que eu lembrei de uma piada, sabe, a do... Tá tudo bem mesmo? Tá. Que estranho. Eu tô procurando meu celular, o senhor sabe... Oi! Não. O que é isso? O quê? Com nada. De comé. Da onde? Não, não sei. Ah, o celular. Eu preciso de um banheiro. Sério. Tá bom. O banheiro. Vou lá no banheiro. Eu vou no banheiro. O que a prisão de ventre não faz com a gente, não é verdade? É isso. É isso. Ué, essa hora aqui deve ser. O Cris, tudo bem, cara? Ah, não! Puta, não, não! Portão, meu irmão! E aí, como é que você tá ali? Entra, 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 porra. A casa é sua. Pô, é o seguinte, cara. Tô precisando de ajuda aí. Tô desempregado, né? E você sabe que quem sustenta a casa sou eu. Então tá complicado o negócio. Não, eu sei como é que é isso. Aqui em casa também a gente tem um desempregado. Mas ele não sustenta nem a própria palavra, irmão. Fica tranquilo. Eu conheço. Pô, Cris, lá em casa a gente tá coando café. Comendo por uma semana inteira, cara. Ih, irmão. Não aguento mais, irmão. Mas não pode deixar a peteca cair, bodão. Peteca? Eu troquei a minha num frango ontem. Vem aqui, vem aqui. Vamos ver o que eu posso te ajudar? Dessa geladeirinha aqui que sempre tem alguma coisa que o meu cunhado faz sempre. Ih, essa geladeira tá igual porta de boate. O quê? Só tem luz e fumaça. Ué, ah! Pô, deixei o seu dia de sorte! Ô, bodão. Tem esse arrozinho aqui, maneiro. Pode levar pra você, irmão. Porra. Fica à vontade. Obrigado, meu camarada. Pra quem não tem nada, metade é lucro. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Pô, de coração, tirou onda. Eu gosto muito de você. Eu gosto de você desde a época da malhação. Pra você ter uma nota. É mesmo, cara? Que bom, cara. Vambora, vambora. Fica à vontade. Vambora, vambora. Que bom que agora você já vai estar de bucho cheio. Eu vou abrir a porta pra você voltar. Claro, claro. Tá tudo bem, bodão? Tá tudo ótimo, cara. Que estranho. Dizem que você tinha botado alguma coisa na cintura, no bolso. Que isso, cara. Imagina. Pô. Pô, muito obrigado, hein, cara. Nada, meu irmão. Pô, de Deus lhe pague. Ah, com certeza. Ah, com certeza. Valeu. Meu amigo, Deus abençoe. Oi, meu brother. Valeu, todos nós. Amém. Cris. Quem era? É o Alfredo Vugo Bodão, meu amigo, pô. É, né? Acabei agora de ter uma... Agora, nesse momento, assim, tive um exemplo maravilhoso. Que exemplo? Às vezes a gente chora, às vezes a gente fica triste, mas tem gente pior e, mesmo assim, sorrindo. Que nem o Bodão. Chegou aqui... Deu uma sorrisa pra mim. E eu todo triste, arrasado, porque perdi meu celular. O meu celulazinho. Que ninguém se encurtou. Caramba, eu quero meu celular de volta. Ah, minha nossa senhora do celular pifado. Ressuscita esse telefone, por favor. Ué, ué. Ué, eu falei pra ressuscitar e não pra fazer desaparecer. Caramba, eu tenho certeza que tava aqui, gente. Não, 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 não pode ser. Não, 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 não. Ai, caramba. Américo? Não, não. Nossa, Américo, mas o que que foi isso agora? Saiu mal, tô passando. O que que houve? O que que houve, Américo? Alguma coisa tá na sua cabeça, caiu? Calma, respira. Cadê o arroz que tava aqui? Ah, é por causa disso? Pelo amor de Deus, galera. Vamos aprender a fazer o bem, galera. Esse arroz eu dei pra um amigo meu. O quê? O Bodão que estava desempregado. Ele tava passando necessidade. Tu não fez isso, cara? Não, não, não. Fiz. Eu fiz, qual o problema? Ei, ajuda o teu próximo como a ti mesmo. Eu ajudei como a mim mesmo. Pra que suprimento? Isso é um programa de comédia? Tem catering? Bom dia, família desnecessária. Bom dia, Doraconda. Dora o quê? Doralice com anaconda. Chipô. Ô, Dinda, hoje eu bem fiz um sonho com a senhora. Ai, jura? Você sonhou com o quê? Sonhei que você era uma atriz de cinema muito famosa. Ai, adorei, Dudu. E eu fazia que tipo de filme? De terror? Terror, Américo. É acordar todos os dias e dar de cara com a sua pessoa. Mas eu não vou ficar nervosa, nem estressada. Por que não? Eu passei a noite em claro. Por quê? Nossa, Doralice, mas você parece ótima. Eu não pareço ótima, eu estou ótima. Eu passei a noite em claro dando suporte pro Reginaldo. Bom dia, família abençoada. Por acaso, tu é da família, irmão? Ué, mas já estou dormindo aqui e não pago as contas. Você começou de outro jeito? Doralice, eu sei que a curiosidade matou o gato, mas eu queria muito te fazer uma pergunta. Ué, desse perigo o senhor não corre, né? O senhor não é gato. Ele já está morto. Então pode fazer a pergunta. Tá. O que o Reginaldo ficou fazendo no seu quarto a noite inteira? Ué, o que ele faz de melhor. Dando uma pintada. Só no rolão, seu astolfo. Aí você ficou satisfeito, é? Aí o senhor entrou numa questão que não é da sua conta. Ah, não, pelo amor de Deus, não fale em conta não, tá? Por favor. Ô, Regis, bora tomar café no quarto? É mesmo? Ah, vambora, porque vou te falar. Tomar café aqui nessa michórdia, a gente nunca vai ter paz, Regis. Pega aqui uma xícara pra você, um pãozinho, bora? Eu não faço ideia do que é michórdia, mas pelo som não deve ser de comer, não, né? Ó, seu astolfo, pra o senhor descascar mais tarde, tá? Ah, muito gentil, muito obrigado. Vamos lá pro quarto, Doralice, que depois ainda tem labuta. Ah! Se depois de nove meses der cria, vai ser o autêntico filho da labuta. Como ela é linda! Como é linda a minha Doralice! Parece uma borboleta sem asa. É que Deus não dá asa à cobra, né, tio? Ô, 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 Cris, vem cá. Tu sonhou com ela mesmo? Vai jogar no bicho? Já sei, você vai falar, aham, você tem que jogar na cobra. Não, eu ia mandar jogar na vaca pra variar o animal. Tá bom, Américo, tá bom, dá um tempo. Aliás, seria até bom, sabia? Fazer uma fezinha, o problema é que eu não tenho graninha. Não olha pra mim que eu tô duro. Ô tio, é mais fácil o Cris acertar no bicho do que alguma coisa ficar dura aí, ó. Bom, papo tá bom, mas eu vou pro meu quarto. Cris, pelo amor de Deus, Cris, quebra meu galho, cara. Não fala isso não, que eu tenho um trauma de quebrar galho, porque da última vez eu subi numa árvore, ela caiu, quebrou galho e me deu trauma de infância. Cris, olha só, é de outra coisa que eu tô falando. Que isso? Américo, eu sou seu cunhado, Américo? E eu nem pareço com a Luciana pra você ter esse negócio todo. Para, eu nunca fiz isso na vida, você me respeita. Para de me olhar dessa forma. Eu sei que você sabe do meu primo do tatu até, mas isso não convém. Ele nunca mais me ligou. Foi uma coisa ruim, tão bom, não sei. Eles me pegaram, me abraçavam, passavam a ele. Não é nada disso que eu tô falando, é pra você pagar a conta pra mim, cara. Era isso? É pra pagar a conta pra mim. E eu falando da minha vida aqui pra... Ah, já falou tudo. Não conta pra ninguém. Mas era isso, então? Por que que tu não vai? Porque eu tô cheio de serviço, eu tô sem tempo. Ah, Américo, então faz o que você faz sempre quando você não tem tempo. Como? Faz mal feito. Se o seu astrofo não tivesse dormido, ele ia ir. Ô Cris, olha só, se a biloca descobre que eu não paguei a conta, eu morro. Se eu não fizer o serviço, a Luciana me mata. Então você tá em estado terminal, Américo. Cris, termina logo com isso, vai lá pra mim, vai, vai. Tá, tá, tá. Ih, já que tu vai morrer mesmo, era bom tu guardar esses 100 aqui, porque a dívida ia caducar, com certeza. Para de palhaçada, Cris. Olha só, você vai lá, desses 100 aí, você tira 90 pra poder pagar a água, certo? Os outros dez, vocês jogam uma merdinha no peru. Joga no bicho que você quiser, escolhe no bicho que você quiser. Eu fiquei imaginando aquela... Como é que eu saio dessa? Lembrei do meu primo lá do tatuapé. Então tá bom, você vai ver, eu vou te ajudar nessa, eu ainda vou ganhar uma bolada no jogo do bicho pra nós. Hum, maluco, esse café tava fresquinho, hein? É, ao contrário da Doralice, né? Vem pegar mais comida aí, ô lombriga? Ô, tio, deixa de ser ingênuo, a comida ele já conseguiu no quarto da Doralice, tio. Vocês são mó fita, hein, mano? Eu vim só aqui, ó, avisar vocês que eu tô de barriga cheia e tô indo picar mula. Tamo sabendo. Que eu tô picando a mula? Não, que pela cara da mula, ela tá gostando da picada. Vocês, é cheio das nove horas, hein? Ó, só pra avisar, tô querendo dizer que eu tô indo pra casa, minha quebrada, ficar de boa na minha goma, porque a Doralice me deu uma folga hoje, tio. Ô, Reginaldo, olha só, antes, você tem que ver esse negócio da infiltração no meu quarto. Ih, irmão, só amanhã, hoje eu vou descansar meu esqueleto. Ô, Reginaldo, conserta isso pra mim, sabe por quê? Se tu não consertar, a Luciana vai chegar e quem vai ficar no osso sou eu, cara. Ah, Américo, para de choradeira, vai, irmão. Amanhã eu faço isso aí, ó, beleza? Irmão, valeu, falou, emoji de beijinho. Tchau. Já vi que o negócio da infiltração do quarto vai ficar só pra depois. Pelo amor de Deus. Você ainda não foi no banco, Cris? Ih, me deixa, Américo. Fui dar um tapinha no visual, cara. Porque o visual não tem que tomar um tapinha, tem que tomar uma surra. Ah, não, não. Ah, não, o quê? Ah, não. O quê? O que que foi? Ah, não. Agora você pegou pesado demais comigo. Ah, não, mas não é nada. Ah, não. Ah, não. Ah, não. A gente vai pegar uma surra com um e-mail. Ah, é. Olha, olha tá minha. Ah... 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 Ah, ah. Ah, ah... Ah, ah, ah... Puta merda. Tá vivo, né? A esperança é a última que morre, né? Não, não. O último que morre é o tio Astolfo. É mesmo. Tu já foi ao banco? Já, já foi. Missão dada é missão cumprida, né, irmão? Cumprida é o elástico da tua bermuda. Vem cá, tinha fila? Tinha, eu furei. Ah, é porque eu achei que eu tivesse perdido a noção do tempo. É porque faz tempo que você não tem noção, Américo. Ô, Cris. Hum? Onde é que você vai? Vou ao banheiro. Olha só, tu não me engana não, hein? Não tem banheiro no teu cafofo, não. O banheiro é pro outro lado aqui, tá bom? Ih, me deixa, né? Tá querendo me enganar, é? Enganar o quê? Eu vou lá tirar uma água do joelho. Pelo tamanho do teu joelho, tu vai tirar a água do rio Amazonas. Isso sim. Cris... Cadê o comprovante, Cris? Para com isso. Eu fiz um favor pra você e assim que você me trata, Cadê a ingratidão? Vou de ficar com os meus dez reais. Isso que você fez. Você assinou algum contrato trabalhista com a minha bexiga? Hã? Então dá licença. Ô, Cris, não me enrola não. Cadê o comprovante? Hã? Ih, a pomba gira da Dinda desceu. Agora você pode nascer. A Dora Alice. A Dora Alice está em perigo. Tio, nessa casa a Dora Alice é o perigo. Cris, Cris, ô lombrigão. Seguinte, cadê o comprovante? Não me enrola não. Você vai deixar a minha Dinda esperando? Deixa comigo. Deixa comigo. Espera aí um segundinho só. Deixa comigo, deixa comigo. O tio resolve, o tio resolve. Tô achando o quarto igual. Não vi nenhuma diferença nessa pintada. Eu é que não vejo nenhuma diferença no seu ovelho enxerido. Quem é que mandou o senhor vir aqui, hein? Ah, é a minha intuição. Eu ouvi você gritar e logo pensei. Ah, ela quer que eu vá. Então você manda a sua intuição? Ô, Dora Alice, olha só. O que que tá rolando, hein? Eu quero saber, sabe por quê? Porque eu tô pegado hoje, tá? Então desapega, Mérico. E vai consertar esse cano? Isso aí é o Reginaldo que tem que fazer. Eu não quero problema, eu quero solução. A solução era você não ter dado folga pro culpado. Mas eu dei. E dei com gosto. E vou dar de novo. Sabe por quê? Porque ele merece, Mérico. Agora você vai lá consertar esse cano, porque eu tenho um date, quero tomar um banho e ficar linda. Eu não sou encanador. O que que você é, então? Olha só. A Luciana vai chegar aqui e vai descobrir que não tem água. Quem é que vai entrar pelo cano? O encanador. Agora, chispa. Chispa, Mérico. Posso ficar? Chispa você também. Saco. Chispa, chispa. Quem desdenha quer comprar. Me ajuda aqui, tio. Olha só. Antes, né? Pega a bomba ali rapidinho, que eu vou tentar dar um jeito aqui. Peraí, peraí, peraí. A bomba tá ali, a bomba tá ali. Bomba, bomba? Que bomba? Ah, a do senhor já tá falhando, é? Pega rapidinho, tio. Tá aqui. Tá aqui. Vou fechar aqui. Cadê? É isso, né? É isso daí. Que estranho. Fica a vi usar isso aí. Encaixa. Toma cuidado. Cuidado com o quê, tio? Peraí. Eu sei. Eu sei o que eu tô fazendo, tio. É, é. Como sempre, né? Vamos lá, vamos lá. Bomba, 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 bomba. Eu tô bombando. O cano tá com ar. Tá com ar, mas você tá botando mais. Bom, enfim. Vai, 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 vai. Então põe, mas... O que devia acontecer? Ih. Meu Deus, que barulho foi esse? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tira a bomba. Eu acho que esse barulho foi lá no quarto da dona Alice. Tchim, para de arrumar desculpa pra ficar indo no quarto da cobra. Fala em cobra, em que bicho você jogou? Fala em bicho? Cadê o comprovante da água? Falando em água me deu uma sede, rapaz. Eu vou sugar teu sangue, Américo. Eu vou acabar com você, Américo. Eu vou ter um ataque de pelanca, Américo. Só falta o ataque, que pelanca tu já tem. Qual foi a bosta da cagada que você fez dessa vez, Américo? Calma, Dora Alice, calma. Pra dar pressão na água, eu tirei o ar do cano. Aí você tirou a torneira da minha pia e explodiu água na minha cara, Américo! Nossa, fiquei até com pena da torneira. Olha aqui, Américo, você vai consertar essa torneira agora. Porque quem tem date tem pressa. Toma! E agora, o que eu faço com isso? Só não ponhar. E aí, família maravilhosa? Quer dizer, oi, família. Por que vocês estão molhados? Ah, um caminhão passou na poça d'água e deu um banho na gente. É um dilúvio, tipo a Arca de Noel. Noé, Michelle? Ah, eu, hein? Não acredita, vai ficar sem presente. Meu Deus do céu. Essa é minha filha. É, eu tô vendo. Ó, os dois, vão tirar essa roupa molhada que depois vocês vão tomar um banho, tá bom? Eu não quero ninguém resfriado aqui, não, tá? Tá bom, tá bom. Peraí, não tem água, eles vão tomar banho aonde? O que você vai fazer? Tem que fazer alguma coisa. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa. Eu sei! Eu sei, Américo, o que você pode fazer. Você pode, na vizinha, pedir emprestado dois latões de água. Bem coisa de pobre. Ô, Cris, tu tava por onde? Eu quero levar um papo reto contigo, tá? Papo reto, ele é redondo. Ô, velho gordofóbico. É mesmo. Ô, Américo, na moral, a gente não pode trocar essa ideia depois do almoço, não. Que com fome eu não consigo pensar. Por que que tu só pensa em comida, hein, Cris? Ô, Américo, fica aí com o Matusalém trocando ideia enquanto eu tô ali mastigando. Ô, Cris, vem cá. Tu podia, pelo menos, na vizinha pegar dois baldes d'água comigo, né, cara? Não, Nanina, não. Não, meu sobrinho, meu Dundum. As suas cagadas, Américo, você que resolve. Você é o grande responsável por não ter água nessa casa. Entendeu? Então, você que vai buscar esses baldes sozinho. Não tem água, não? Não. Nem pra salivar. Dundum, tenso. É. É que tá no texto, em negrito, ele segue a risca. Tô tenso, tô tenso. Olha. Tá tenso por quê? Tá tenso por quê? Tá preocupado com a falta d'água? Você tem alguma coisa a ver com isso, Cris? Para de ficar embromando, tá, Américo? Vai lá buscar essa água, tá? Vambora, Américo. Faz o que a minha dinda está mandando. Você, por favor, respeita a minha dinda. Você acha que você é quem, rapaz?